A gente pega algumas regiões aqui de Goiânia, Aparecida, onde o índice de criminalidade é muito elevado. É possível criar, não voltar aqueles postinhos de polícia que a gente tinha antigamente, que era mais pra deixar um policial ali que não tinha como fazer nada, né? Não tinha como fazer nada, ficava ali só atendendo telefone, não tinha como ajudar a população. É possível montar unidades como as UPPs do Rio de Janeiro em alguns pontos aqui da região metropolitana? Olha, a primeira questão é que é um pouco diferenciada a nossa realidade. Nós não temos perda de território, nós não vamos ter que tomar território. Olha, isso ainda é bom pra Goiás. Nós estamos copiando alguma coisa dessa metodologia que está sendo implantada hoje no Rio de Janeiro, que o Ministério da Justiça também está viabilizando, que é o de fazer operações avisadas. Avisadas, nós estamos avisando onde vamos fazer, exatamente porque a nossa intenção não é realizar grandes prisões. Nós nem temos aonde colocar tanta gente. O que nós precisamos é de que evitar que o crime ocorra. E que o criminoso, ele migre pra outra região, migre de profissão, migre de atividade. Esse é o nosso interesse maior, o mudo de vida, né? De forma que essa metodologia está dando muito certo no Rio. E a gente tem visto operações que não têm ocorrido confrontos, e isso é bom. Isso é interesse também nosso. E pode ser implantado em Goiás também. E pode ser, é o que nós vamos implantar. Quando eu estou falando que nós vamos pra rua, a nossa intenção não é falar que eu quero ir lá confrontar com o marginal. Nós estamos falando isso exatamente pra que ele saia. Ele saia e não precisamos nos confrontar. Agora, nós não vamos abrir mão de ir pra rua e defender o cidadão. Se ele não entender essa verbalização que nós estamos fazendo, ele vai ter problemas. E aí já não é responsabilidade nossa. E nós não podemos abrir a mão dessa responsabilidade que o Estado, que a sociedade nos delegou. E aliás, a polícia na rua traz resultados. A gente mostra todos os dias aqui no Balanço de Aranha. Inclusive, vamos mostrar agora, Coronel, que policiais militares atenderam uma ocorrência na região noroeste e acabaram aí libertando uma mulher e os filhos que eram mantidos em cárcere privado. Agora, a surpresa maior é o arsenal que o cidadão guardava em casa. Acompõe essa reportagem comigo aí. Uma verdadeira fortaleza. Foi nessa casa, com muro de quase 3 metros de altura, que a polícia libertou essa mulher e os dois filhos dela, que eram mantidos em cárcere privado há cerca de 30 dias. A casa fica no Jardim Fonte Nova, região noroeste da capital. A mulher estaria presa dentro de casa, sob ameaça do marido, o pedreiro Priamo Ferreira Costa, que foi preso em flagrante. A mulher conta como eram as ameaças. Todo dia ele me falava as coisas, toda noite. Meu menino mesmo nem dormia à noite, porque... E ele até com trauma, porque ele fica lá no sofá esperando ver se a gente cala, mas todo dia que é a tormentação. A dona de casa e os filhos foram libertados depois que uma das crianças conseguiu telefonar para o avô, relatando o comportamento violento de Priamo. Pô, sou pouco, no amor de Deus, eu meiaço de morte. Com medo, a dona de casa conta que o casamento de 13 anos sempre foi marcado pela violência. A situação teria piorado há cerca de um mês por causa de uma suposta traição. Ela denuncia que Priamo teria tentado matá-la em um quarto de motel. Dizendo ele que ia me matar, me cortar todinho, colocar dentro da caixa de isopor, abrir a banheira que ele me matou e soltar a água para não ver o sangue e ia sumir com a minha cabeça, ia arrancar o couro todinho na minha cabeça e sumir com a minha cabeça. Após essa tentativa de homicídio no motel, a mulher decidiu não denunciar o marido e voltou a viver com ele e os filhos. Mas o que parecia uma reconciliação se transformou num pesadelo. Trancada dentro de casa, a mulher foi proibida de manter contato com a família. Ao libertar a mulher e as crianças, os policiais militares encontraram com Priamo um revólver calibre 38, facão e um punhal. E durante a operação, os policiais militares tiveram uma outra surpresa. Eles chegaram até esta casa, que fica aqui no setor Fim Social, na região noroeste da capital. Eles descobriram que o Priamo alugava um quarto aqui nesta casa. O quarto ficava o tempo todo trancado. Nesse quarto, foram encontradas três espingardas e mais de 400 munições de calibres variados. O Priamo, segundo a polícia, é suspeito de praticar vários homicídios, inclusive tentativas de homicídio aqui na região. O caso agora está sendo investigado pela polícia civil. Ao ser preso, Priamo foi levado para a delegacia da mulher da região noroeste. Mas diante das suspeitas de envolvimento com assassinatos, ele foi transferido para a delegacia de homicídios, onde foi autuado em flagrante. Esse policial militar que trabalha na região, diz que um dos crimes atribuídos a Priamo Ferreira aconteceu na porta de um supermercado e teria sido motivado por ciúmes. O rapaz acabou de fazer uma entrega ao supermercado, né? E ao sair do supermercado, ele já foi abordado pelo autor, esse que se encontra preso, né? E efetuou dois disparos, sendo um alvejou o tórax da vítima, né? Que se encontra internado. Priamo também é suspeito de praticar outros crimes. Um tentou contra a vida de um casal, segundo informações, o rapaz que foi alvejado tinha uma dívida com ele, né? E ele foi receber essa conta e acabou ali alvejando, acertando com um disparo, né? A vítima. O delegado responsável pela investigação diz que as armas encontradas com Priamo não tem registro e algumas estão com a numeração raspada. As armas serão periciadas para saber se elas foram utilizadas em outros crimes. Priamo é suspeito de matar um homem no início do mês em Goiânia. Ela informou também a companheira que ele teria matado uma pessoa no dia 4 ou 5 desse mês. Essa pessoa seria, ela acha que se chamaria Danilo, né? Então a gente está verificando no nosso sistema se realmente houve essa morte para a gente ver se a gente vincula essa morte à pessoa do conduzido que foi preso em flagrante. A prisão de Priamo surpreendeu os vizinhos. Surpresa, muito triste. Você não tinha ideia quem era ele? Não, não tinha. Não sabia que tinha esse rolo, não. Mas apesar da prisão do marido, a dona de casa não esconde o medo. Muito medo. Ele fala assim, se a casa ele sair, se alguma coisa acontecesse com ele, ele ia mandar me pegar. Está aí. Coronel, nosso tempo está esgotando. Eu queria que o senhor respondesse para a gente o seguinte. Muita gente armada, muita gente comportando armas. A polícia pretende fazer blitz? Como é que a polícia vai fazer para desarmar a população marginal? Eu só queria chamar a atenção para uma questão. No finalzinho da matéria ali, ela falando assim, que se acontecesse alguma coisa com ele, ele ia mandar me pegar. E é isso que acontece com o homicídio. As pessoas decidem tirar a vida do outro por questões como essas. E fica muito difícil a polícia viabilizar a proteção das pessoas. São muitos casos. Outra coisa, Lóris, que a gente pode ver dessa matéria, é que, e é um testemunho que nós temos que dar aqui, que os bravos policiais militares, policiais civis, a Polícia Militar e a Polícia Civil, estão trabalhando, estão prendendo, têm prendido muito. A quantidade de prisões que a Polícia Militar faz cerca de 30 prisões por dia. É muita coisa. É muita coisa. Hoje, de ontem para hoje, nós apreendemos 13 armas. É muita coisa. E, na verdade, esse trabalho deve ser um reconhecimento de que as nossas instituições devem merecer realmente a aprovação da população, o apoio da população. E aí eu aproveito o seu gancho aqui dessa oportunidade aqui para dizer para a população que entenda que nós temos um preço a pagar pela segurança. Nós precisamos de, infelizmente, nós vamos ter que aumentar o número de abordagem. A gente não gosta de fazer isso porque sempre atenta contra... É o mal necessário. Mas é o mal necessário. Se nós não fizermos isso, nós não conseguimos colocar a mão, tirar de circulação aquele elemento que está tentando ou que vai colocar em risco a vida dos cidadãos. Principalmente, eu quero pedir aqui uma questão especial, eu não quero discriminar os botoqueiros, longe disso, mas nós sabemos que hoje é o veículo que é utilizado para a prática da maioria desses crimes. Então, nós vamos aumentar, vai ter uma incidência bem maior de atuação sobre os motociclistas. Corona, eu queria agradecer a participação do senhor aqui. Primeiro, só lembrar para o telespectador do Balanço Geral que os sorteados de hoje para a promoção do Rebeldes, a Júlia Nascimento Alves, telefone 3541, final 30, e o Walter Alves Cabral Neto, telefone 9178, final 32. Eles vão conhecer a banda, vão entrar no camarim no próximo dia 3 de dezembro lá na Atlanta Music Hall. Comandante, muito obrigado pela participação do Balanço Geral. Boa sorte e pode contar aqui com o nosso apoio também para que nós possamos ver uma sociedade tranquila. Muito obrigado. Eu agradeço e não poderia perder a oportunidade de falar com o policial militar que eu tenho sempre falado com ele. Eu acho que essa verbalização agora é para o policial, para dizer para você, policial militar, que você levante sua cabeça, vamos juntos, vamos cumprir a nossa missão, o juramento que nós fizemos, o nosso compromisso com a sociedade. Vocês estão com certeza que o comandante-geral de vocês estará à frente, respondendo, acompanhando, orientando e tomando todas as providências pela nossa instituição. Muito obrigado, Lóis. Muito obrigado, coronel. A você que está em casa também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, outras informações do Brasil e do mundo. É só você acessar o R7. A você que está?